Já falamos aqui da performance dos prefeitos das dez maiores capitais brasileiras e colocamos Topaz Silveira Neto de Florianópolis nesse paralelo. Ontem foram os governadores que pilotam os estados também das maiores capitais. E aí o cotejamento foi Jorginho Mello, Florianópolis. E hoje é no plano federal. Como está Lula da Silva nas dez maiores capitais brasileiras, mas também como está em Florianópolis. E vamos acompanhar. Veja aqui. Vamos começar pelo panorama nacional. Fortaleza, aprovação de 68,9. Capital cearense para Lula da Silva. Depois Salvador, Bahia, 67,4. Recife, Pernambuco, 62,6. Vamos ficar só com as três primeiras. Três capitais nordestinas dos três maiores estados da região. E lá embaixo, quais são as três menores aprovações de Lula? Porto Alegre, 47,4. Rio Grande do Sul. Manaus, 44,6. Amazonas, no norte, onde ele perdeu a eleição. E Curitiba, 42,7% aqui do estado vizinho do Paraná. Ou seja, das três com pior aprovação, duas do Sul. Só que Florianópolis não fica muito atrás, não. E aí nós vamos para o próximo telão que você vai acompanhar. Muito bem. Aqui em Florianópolis, a avaliação de Lula, entre ótima e boa, é 34,3%. Capital cantarinense. Ruim e péssima, 41,9. Aprovação, 45,9. Desaprovação, 48,4. Portanto, a aprovação de Florianópolis fica abaixo de Porto Alegre, mas acima, um pouquinho de Manaus e um pouquinho mais de Curitiba. Ou seja, das quatro capitais, três do Sul. Ou seja, ele dispara lá em cima no Nordeste, nas três maiores capitais nordestinas, e, nas quatro últimas, uma do Norte e as três do Sul. Isso retrata fielmente o resultado das urnas. Sim, porque ele ganhou nos nove estados nordestinos, em Minas Gerais, no Sudeste, por uma pequena margem, dez, e mais dois ou três estados no Norte. O resto ele perdeu tudo. Perdeu tudo no Sul, no Sudeste, com exceção de Minas, perdeu tudo no Centro-Oeste, e perdeu a maioria do Norte. Tanto é que a vantagem, a frente que ele abriu na Bahia, quarto maior eleitorado brasileiro, e o maior do Nordeste, foi de 3 milhões. E a vitória dele, no Pleno Nacional, foi de 2 milhões e 100 mil sobre Jair Bolsonaro. Ou seja, nós temos retratos completamente diferentes. Lá para o Nordeste, esse primeiro semestre incompleto do governo Lula, um desastre completo também, mesmo diante desse quadro combalido de gestão, lá em cima, o brasileiro acredita que seu governo merece a aprovação. Indo bem ou não, não tem jeito. O Nordeste é um outro país. É isto. Inscreva-se no YouTube, compartilhe nossos conteúdos, e dê uma olhada básica no blog e nas redes sociais. Até a próxima.